Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez eu quero perguntar, e dessa vez aqui mais um vídeozinho, mais um EP, nosso querido Fate, antes de começar essa trezinha né cara? Sim cara, vamos lá pra mais um. E galera, antes de a gente ir, cara, vou pedir pra vocês deixar aquele likezão também, não deixar de se inscrever aqui embaixo, e cara, sem muitos, muitos mais delongas, vocês estão ready? Sim cara, agradecer a todos os membros, muito obrigado, agradecer ao Luiz pela força, valeu, um agradecimento mais que especial ao Gabriel, pela força enorme no canal, muito obrigado, quem puder se tornar um membro também ajuda demais, e agora sim eu estou ready. Ah, agora sim, então, manda que a chinesinha, let's go. Vamos lá, um, dois, três, vai. Dois, três, quatro... É, começou o ataque né? Uhum. 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 Cara, é tão clichê esse bagulho Mas eu gosto de ver tipo Tá ligado Vai devolver Tá tancando Tá, tem que tancar É, porque a gente te importa mais que a de A Muito bem Um, dois Dois Cara, tá tudo certo com o teu OBS Cara, tá Ah, que bom Ah, ele tá atrás de signa Uhum Ativa esse escutão, só toma uma lapada Ah, ilusão Tem a parada da lua cheia, né Ela é meu lobisomem, né Foi que ela falou que o pai dela era um lobisomem Mãe dele era um A lua Uhum É um buff bom, né Porque a gente sabe que, né Ele não era dos mais fortes, né Então É um É um buff que tá usando pra fuga, né Não tá usando ofensivamente Tá usando defensivamente, né Não, é Deve ser os dois irmãos Nossa, é eles, cara São de jato Que isso Tá, pô Agora, como é que eles estão Pra botar um desse aí, né Mano Faça ideia Eu não Se fosse a Ah, o Saber tem desculpa, né É verdade No Zero falam isso, né Ele consegue masterizar Qualquer, qualquer Transporte, ó Que não deveria ser justo Não sei se era pra todos Os Sabers Ou só, né Pra Arturia Ah, se na Arturia pode Pode, pô Mas é Não deveria Deveria ser pra Rider Esse poder Que Rider já deve ter, né Mano Ele tem a própria montaria Mas qualquer coisa que ele deveria montar Ele deveria ter a bit não, né Na classe dele, pô Uhum Esse é um ótimo conselho Tente não morrer É, é bom que ele assistiu De comando ele mesmo, né Cara É Pô, segue nessa forma É muito da área E agora ele só tem mais uma transformação Ele tinha duas, né Quer dizer Não Não é necessariamente duas, né É Mas era duas Era o limite dele, né Uhum Nossa Tava coisando, mano Você via desintegrando Sim Você não quer que o grifo morra Só porque você fala Não Olha lá Olha lá O que que eu disse A cara adora fazer isso, né Nossa, mas vai todo mundo, tá Nossa Ah, não Achei que ela tava brilhando também Achei que ela ia junto já Eu também notei isso Alguém tem que chegar pra dar um rau Pra ele, senão ela vai ser Olha o caça aí, ó Ah Esse daí Ah O cara injetou antes, né Sei não É tecido Cara, essa é uma batalha pra mim que tanto faz, tanto fez Você acredita? Porque, tipo, mano Eu não desgosto dos dois Mas eu também não gosto pra caramba nenhum dos dois, tá ligado? Quando eu descobri que era o Achilles Eu hypei, mas, tipo, não teve muito foco nele, então Não Tipo, eu gosto dos dois Não sou fã dos dois Mas eu gosto dos dois, sim Só que, tipo Que ele gosta só, Atreira Ah, eu concordo Não tem favoritismo Isso aí também Não chamou muita atenção Aquilo Muito personagem Muito difícil Aquiles Obrigado Obrigado Você sabe quem já teria conseguido Vencer essa batalha Os membros do canal Mas vocês já prontos Descanticipados Animos exclusivos Muita coisa bacana aqui Vale muito a pena Vale A outra que tem uma parada Os últimos que a gente vai ter É o Shiro, o Archer E o Skandar Mas é forte do Achilles Porque se você quer que a parada do Achilles Ele bloqueia a pessoa de usar o stand dela Tudo bem, o dele não é nada demais Mas ele aproveita e bloqueia Outra pessoa Eu falei stand Pega algum fantasma nobre De alguém forte Tá ligado? E trava, mano Sim, isso daí é bom Por exemplo Um Um Hércules Que teve lá, né Tenite, né Bloquear as vidas dele Aí Não sei se funcionaria no caso Acho que no Hércules não funcionaria não Mas, por exemplo Contra um Saber Que tem um Um fantasma nobre ser muito forte Estrela O foda é tancar o sabo na porrada, né Cara, isso aí é muita sujeira Tá batendo super cílio, mano Tá tirando a dor Porque sangra E aí bloqueia o olho É Ó lá É, tá tirando a dor isso aí, filho Ah, tá tirando a dor isso aí Olha, calcão É Um crasso Deve ser um chute de luta, mano Olha É bom uma lutinha assim, mano Isso me lembra O do Heaven's Feel Lá A luta final contra o Quanto o Kirei, né Contra o Kirei, né Contra o Kirei A única coisa é que é aquilo Que esses personagens Não tem nenhum dos dois Que eu tô apegado Então É, os dois, é Tá bem animado Mas também não tem Aquele peso emocional Eu acho que eu queria ver Mais resistência deles, tá ligado Eles tão parecendo Dois humanos brigando Tipo, um soco Já tira sangue É, tipo Uma luta mais de Deus, tá ligado Apesar que, né Uma luta mais de Deus E o soco também do cara Também tem o peso De um soco de um Deus, né Então Então Mano, parece que Esse cara acabou de sair Parece que nós Tava NFC aqui, filho Ah, é Ô, louco Aí Jogou sujo Esse, viu Caramba Nossa Caramba Qual era o desejo Que ele falou Que se ele ganhasse Oi Qual era o desejo Que ele falou Que se ele ganhasse Não lembro É, como eu falei Esses dois Nenhum me chamou Atenção Só um pro Deixou Não, deixou nada Pega de surpresa, filho Atravessada Ó, louco Nem pode tirar a mão E pegar o corpo dele Assim, botando devagarzinho No chão Deixou cair Que nem merda, filho Deixa eu Deixou Ah, não é assim Não é assim Só porque venceu Que não merece tratamento Deixou cair Boa pergunta Isso daí você não consegue Não, amigo Tem muito, muito Mas difícil Pra você Os outros Esse pedido Ele vai fazendo alguma coisa Será que todos esses pontos São flechas Será que todos esses pontos são flechas Eu matou ele O avião vai cair Ele vai morrer Mas tem outras Ah, mas É louco Ele ficou mandando mó papinho Pro cara Ficou parado Do lado dele Ele tá mirando Uma flecha do além Filho De cima dele já Nada Nada Não tô Tomi uma parada Esse cara não gosta muito Do discípulo não, cara O bichinho Mano, ele podia Ele podia torcer Pra ele vencer a guerra, né Aí não Ele vai e tira a imortiguidade dele Mano, essa é a minha arma favorita Dos fates, mano O standard Aham Porque esse barulho é muito bom, mano E ela batendo no jack Assim, dando porrada Galera Que eu sou um pedaço de ferro, mano Muito bom Obrigado Ficou muito raivosa Daí não vai dar bom Contra Tá ligado Contra um Uma ruler ainda Tá ligado Vai dar justiça Até o outro Ele fez um pacto com o bicho Aí, você viu, né Vai transformar, filho Já viu o olho de dragão aí Tu viu Ó, já vai Nas no ombro dela Tu viu ali? Já vi Ah, mano Esse acabou É, já finalizou uma das lutas Que tava volando, né Sim É, agora Acho que vai Tipo, cada EP Vai ser focado Em uma luta Também já chegou lá Saber contra Assassin lá, né Não era pra ser Assassin Acho que vai indo Tipo, um EP de casa Vai, é É Daí, acho que vai ter Alguma coisa do cálice Porque Vou voltar a repetir Acho que todo episódio Eu falo A galera falou muito Que esse cálice Já tem importância grande Então, acho que eles vão, né Tamo esperando, né Mas é isso Rapazes, aquele São coração E valeu Falou Falou Bom, aqui fica um agradecimento Mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso Agradecimento Pra você Valeu Por estar ajudando A manter o canal De pé, né Cara Exato, mano Cara Sem palavras Gabriel Mano Uma Lenda Entre as Lendas Como já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar Tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né Cara É isso, cara